O que chamam meu Deus, eu não te digo a razão Eu reconheço minha vida, mas sem entrada é qualquer cidadão A terra representa que eu bem encontro Eu aprendi na escola do mundo Não foi fortejado em bancos bolejais Eu não tive tempo de ser vagabundo Porque quem trabalha a vergonha não faz Eu me avalava, ajudava meus pais Sempre levei a vida de mim Porque nos tempos que eu era rapaz Qualquer serviço era uma diversão Eu me avalava no campo brindando com os bichos Porque pra cantar eu danci bocaçando Por isso até hoje eu tenho um bom capricho De conservar a minha agradecção Eu aprendi a dançar aos domingos É verdade Sentindo o cheiro do pó do galpão Eu aprendi a dançar aos bichos Eu aprendi a dançar aos bichos Eu aprendi a dançar aos bichos É o meu ser de jeito Porque não enxergo Toda a intimidade E não se confunde Eu explico o porquê O trate das moças Não são a vontade E se for acaso Um perverso sujeito Querer fazer Uma música a busca é bom E se entraram no risco E por um respeito E a pena o perverso E se vira pra fora Como cidade, associem com a gente Quando você fecha e leve os documentos Vão ver de perto que danças decente E que sociedade de bons casamentos Valeu a pobreza, vai ver a alegria Vai ver o respeito nesta sociedade Vai ver o encanto das belas do rio Que possa levar uma felicidade Vai ver o encanto das belas do rio Vai ver o encanto das belas do rio Vai ver o encanto das belas do rio